É o ano É o maior show do ano Esse grande recital De Crobizê e Moreira Cantando no Municipal É o maior show do ano Esse grande recital De Crobizê e Moreira Cantando no Municipal Em concerte Lá vamos nós Olha só que estreite No quarto do alto No pagode No samba de breque Prepare o seu coração Você vai se arrepiar Três sangue bom Da música popular Três sangue bom Da música popular Eu assino embaixo Em tudo aquilo Que o De Crob falou Aqui fala a bezerra da cima Que a malandra sempre considerou Não existe problema Esse é um esquema De bomba Onde a gente anda É só pra defender A bandeira do samba É o maior show do ano Esse grande recital De Crobizê e Moreira Cantando no Municipal De Crobizê e Moreira É o maior show do ano Esse grande recital De Crobizê e Moreira Cantando no Municipal De Crobizê e Moreira De Crobizê e Moreira Cantando o Boleto Do compositor Ravel Miserra cantando ópera Parecendo ministral E eu Moreira da Silva Com a minha voz de veludo Chego a quebrar cristais Quando dou o meu agudo É o maior show do ano Esse grande recital De Crobizê e Moreira Cantando no Municipal É o maior show do ano Esse grande recital De Crobizê e Moreira Cantando no Municipal Vem com o ceste Lá vamos nós Olha só que excrete No parte do alto No pagode No samba de preque Prepare o seu coração Vocês vão se arrepiar Três sangue bom Da música popular Três sangue bom Da música popular Eu assino em baixo Em tudo aquilo Que o Ditor falou Porque tô o Vizê A da Silva Que a malandragem Sempre considerou Aí tá certo Não existe problema Esse é um esquema De Bamba Onde a gente anda É só pra defender A bandeira do samba É o maior show do ano Esse grande recital De Crobizê e Moreira Cantando no Municipal De Crobizê e Moreira De Crobizê e Moreira Cantando no Municipal De Crobizê e Moreira Cantando o boleto Do compositor Ravel Miserra cantando ópera Parecendo o menestral Agora E o Moreira De Crobizê e Moreira Com a minha voz De veludo Chego a quebrar cristais Quando dou o meu agudo Eu sou testemunha É o maior show do ano Esse grande recital De Crobizê e Moreira Cantando no Municipal É o maior show do ano Esse grande recital De Crobizê e Moreira Cantando no Municipal Onde é que esse que a gente Entrou aí na sua parada Esse é o que ser da Silva De Crobizê e Moreira Digo bem, desculpa No meu Se ele é Malandro é malandro É o maior show do ano Esse grande recital De Crobizê e Moreira Cantando no Municipal Tem que devolver essa roupa Cadê o pai de mim? Lá, blá, blá Dá, lá Na cara do castelo Pintor, pintor, pintor Eu já fui pintor E eu também já fui pintor Agora sou tenor Lapa querida Na minha infância É o garotão Vigindo ambulância Não tem bavarote Não tem bavarote Nem José Carreira Nem classe do Mingo Eu sou mais o Bezerra Moreira da Silva E de Crobizê e do Bingo Não tem bavarote Não tem bavarote José Carreira Nem classe do Mingo Eu sou mais o Bezerra Do Galo Moreira da Silva De Crobizê e do Bingo Vai quieto Onde eu canto em Fá maior Lá bem morro Faço sininho Até o Cristo Redentor Coloca a mão no ouvido No prédio onde eu moro Fui obrigado a sair Quando estou ensaiando no quarto Lá de São Paulo Dá pra se ouvir Mas não tem bavarote José Carreira Nem classe do Mingo Eu sou mais o Bezerra Moreira da Silva E de Crobizê e do Bingo Olha aí Mas não tem bavarote José Carreira Nem classe do Mingo Eu sou mais o Bezerra Moreira da Silva E de Crobizê e do Bingo Os três pagodeiros do Rio Quando cantam causam emoção Os gringos cobram quinhentos A gente cobram um milhão Gravamos um disco anteontem Hoje já se esgotou Ganhamos um disco de ouro Um de pretinho E um disco voador Dizem pra matar É, não tem bavarote José Carreira Tem classe do Mingo Eu sou mais o Bezerra Moreira da Silva E de Crobizê e do Bingo É, mas não tem bavarote Eu sou sua carreira Nem classe do Mingo Eu sou mais o Bezerra Do Galo Moreira da Silva E de Crobizê e do Bingo Com três dias E nós sim do bolo Meu primeiro choro O meu grito foi tão alto Que a babá me deu porro Agora vem esses caras Com bode e tacuara rachada É, mas não tem bavarote José Carreira Nem classe do Mingo Eu sou mais o Bezerra Moreira da Silva E de Crobizê e do Bingo Olha aí Cuidado, Moreira Não tem bavarote José Carreira Nem classe do Domingo Dá nele, Moreira Eu sou mais o Bezerra Moreira da Silva E de Crobizê e do Bingo Fícaro, Fícaro, Fícaro Eu acho bom você Jair Eu acho bom você Jair Porque falta cinco minutos Nem nada Estou desafiando na minha área Só para quem pode Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreiras Cantando pacote Estou desafiando na minha área Só para quem pode Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreiras Cantando pacote E se for lá no Morro do Galo Abrir o peito não vão agradar Eu até pago pra ver Pavarotti, Domingo e Carreiras versar É que pra cantar samba tem que ser malandro E não dar bobeira Se atravessar o pagode Leva um sacode E sai de carreira Olha aí, baladé Estou desafiando na minha área Só para quem pode Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreiras Cantando pacote Estou desafiando na minha área Só para quem pode Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreiras Cantando pacote É porque lá no Morro não tem metropólita para cantar E nem grande orquestra com submeta para acompanhar A partitura e letra é escrita em papel de pão É só dar a dica que a rapaziada segura o repão Três malandros em concerto Agora o breco é na quinta sintonia de vetor E eu cantando pagode E eu cantando pagode errado Meu negócio é ópera Dá-lhe, maestro Estou desafiando na minha área Só para quem pode Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreiras Cantando pagode E se for lá no Morro do Galo E abrir o peito não vão agradar Eu até pago pra ver Pavarotti, Domingo e Carreiras É que pra cantar samba tem que ser malandro E não dar bobeira Se atravessar um pagode Leva um sacode e sai de carreira Olha aí o jogo Estou desafiando na minha área Só para quem pode Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreiras Cantando pagode Estou desafiando na minha área Só para quem pode Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreiras Cantando pagode É porque lá no Morro Não tem metropólita para cantar E nem grande orquestra Com submeta para acompanhar A partitura A partitura lenta é escrita em papel de pão É só dar a dica que a rapaziada Segura o refrão Estou desafiando na minha área Só para quem pode Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreiras Cantando pagode Estou desafiando na minha área Só para quem pode Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreiras Cantando pagode A Vila, Domingo e Carreiras Estou desafiando na minha área Só para quem pode Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreiras Morre Guerreira, Moreira Será que aqui da Ciponia é ópera mesmo, rapaz? Neste Timaca não é nada disso, cara Sabe pela tangente que não está agradando Segura a conversa, Maranço Se é otário Estou desafiando na minha área Só para quem pode Quero ver Pavarotti, Domingo e Carreiras Cantando pagode A rapaziada do samba Se reunir e fizer um acerto Que de Moringueira, Bezerra e de Cró Em conserto Que de Moringueira, Bezerra e de Cró Em conserto A rapaziada do samba Se reunir e fizer um acerto Que de Moringueira, Bezerra e de Cró Em conserto Que de Moringueira, Bezerra e de Cró Em conserto Olha que a rapaziada lutou o canegueral Pra prestigiar de perto esse grande recital A plateia em dedinho não parava de vibrar Até um tal de carreira foi lá me cumprimentar de galá A rapaziada do samba se reuniu e fizer um acerto Que de moringueira deseve de croque em concerto Que de moringueira deseve de croque em concerto Tinha um tal de pavarote que ficou apavorado Quando eu abri o peito para dar o meu recado Pra não humilhar demais eu armei um bobo ri Comecei com putine, beline, lucine e parei no verde Comecei com putine, beline, lucine e parei no verde A rapaziada do samba se reuniu e fizer um acerto Que de moringueira deseve de croque em concerto Que de moringueira deseve de croque em concerto Eu cantei a Vimari em homenagem ao Guno Pela Dona Imobili quase que me derrubou Mas baixei pelo soprano, desci no contrato e voltei ao tenor Até praxe do domingo, a emoção quase chorou A rapaziada do samba se reuniu e fizer um acerto Que de moringueira deseve de croque em concerto Que de moringueira deseve de croque em concerto Olha que a rapaziada lotou Olha que a rapaziada lotou lugar legal Pra prestigia de perto, esse grande recital A plateia ainda viriu, não parava de vibrar É de um tal de carreiras, foi lá me cumprimentar A rapaziada do samba se reuniu e fizer um acerto Que de moringueira deseve de croque em concerto Que de moringueira deseve de croque em concerto A rapaziada do samba se reuniu e fizer um acerto Que de moringueira deseve de croque em concerto Que de moringueira deseve de croque em concerto A rapaziada do seu rosto Que eu quero que eu quero fazer Que eu quero que eu quero Ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá Ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá Esse safado me deve uma grana e morreu de bobeira pra não me pagar Esse safado me deve uma grana e morreu de bobeira pra não me pagar O nome dele não é Lázaro, eu morro a ti pela ressurreição Ele pisou na redonda e usando seu nome em vão Também me pediu dinheiro pra pagar o aluguel Mas a noite morreu de bobeira com a venta entupida de tanto papel Mas a noite morreu de bobeira com a venta entupida de tanto papel Ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá Ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá É que esse safado nos deve uma grana e morreu de bobeira pra não pagar Esse pilantra nos deve uma grana e morreu de bobeira pra não me pagar Ressuscita ele, meu Deus, pra me pagar o que fez Depois que ele der meu dinheiro, o senhor pode me mandar pro inferno outra vez Ressuscita ele, meu Deus, que esse cara é pecador Dê uma volta na malandrade e vai dar uma volta também no senhor É, compadre, o cara deu um vareio na tenda, deu um banho Vou te contar Isso tá nó em pico de erda, esse safado Tremendo em canalhocrada, né, amizade? Se não tivesse morrido, a gente ia passar o carro nele Ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá Ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá E é que esse safado me deve uma grana e morreu de bobeira pra não pagar Esse safado me deve uma grana e morreu de bobeira pra não me pagar Rapaz, parece até que trabalhava no E-Card, rapaz De contar, ele era porteiro lá, meu Não, mas vai melhorar, vai melhorar Os caras agora não tão tomando vergonha na cara Quando tá muito ruim, tá perto de melhorar É isso aí Que Deus tinha o que, tua boca seria de um anjo, meu Deus Ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá Ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá É que esse safado me deve uma grana e morreu de bobeira pra não pagar Esse safado me deve uma grana e morreu de bobeira pra não me pagar Ressuscita ele, meu Deus, pra me pagar o que fez Depois que pagar meu dinheiro, o Senhor pode mandar pro inferno outra vez É, ressuscita ele, meu Deus, esse cara é pecador Dê uma volta na malandreja e vai dar uma volta também no Senhor Ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá Ressuscita ele, meu Deus, manda esse cara pra cá Esse safado me deve uma grana e morreu de bobeira pra não me pagar Safado, parece até praga de sogra, rapaz Tremendo coisa ruim, né meu gubado? Ah, meu irmão E tem mais uma coisa, todo cagueto é safado E deixa de tu trair E perde dinheiro emprestado E ainda é 21 Gordo Vamos, não me faça desacato Gosto das coisas claras, não vê que sou bom mulato Anda me malhando, não sou palhaço Vou mandar tirar seu nome tatuado do meu braço Aquele terno branco que eu dei duro pra fazer Você botou no prego e a cautela foi vender O relógio de ouro não estava perdido Então agora estou sabendo, também foi vendido Pode se abrir pra minha malandragem Conte a todo mundo como eu fiquei Está tirando a desforra Das dezenas de palhaços que eu marretei Você, mulher, é uma chave de cadeia Me paga a ceia pra depois que eu falar Você sabia que eu era da orgia Quem entra na chuva é pra se molhar Vamos, não me faça desacato Gosto das coisas claras, não vê que sou bom mulato Anda me malhando, não sou palhaço Vou mandar tirar seu nome tatuado do meu braço Aquele terno branco que eu dei duro pra fazer Você botou no prego e a cautela foi vender O relógio de ouro não estava perdido Só agora estou sabendo, também foi vendido Pode se abrir pra minha malandragem Conte a todo mundo como eu fiquei Está tirando a desforra Das dezenas de palhaços que eu marretei Você, mulher, é uma chave de cadeia Me paga a ceia pra depois que eu falar Você sabia que eu era da orgia Quem entra na chuva é pra se molhar Dá uma guarda-chuva aí que o temporal não aguenta mais Vamos embora pra Caduambi, a hora é essa? Ah, 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 ah Caduambi, a hora é essa? Caduambi A Thandista de Turkey O namo de 2017 Ai, malandragem Já falei pra você que eu não carrego embrulho e nem entro em feira Já falei pra você que malandro não vacila Já falei pra você que malandro não vacila Malandro não cai, nem escorrega, malandro não dorme nem cochila Malandro não carrega em pulo e também não entra em fila Malandro não cai, nem escorrega, malandro não dorme nem cochila Malandro não carrega em pulo e também não entra em fila É, mas um bom malandro, ele tem hora pra falar xíria Só fala a verdade, não fala mentira Você pode acreditar, eu conheço um apadiotário Medido a malandro que anda xingando Crente que tá abafando e só aprendeu a falar Como é que é, como é que tá? Moro, mano, é chegar pra cá Como é que é, como é que tá? Moro, mano, é chegar pra cá Já falei pra você, já falei pra você Que malandro não vacila Já falei pra você, que malandro não vacila É, mas malandro não cai, nem escorrega Malandro não dorme, nem cochila Malandro não carrega em túlio E também não entra em fila Malandro não cai, nem escorrega Malandro não dorme, nem cochila Malandro não carrega em túlio E também não entra em fila É, mas um bom malandro, ele tem hora pra falar xíria Só fala a verdade, não fala mentira Você pode acreditar, eu conheço um apa de otário Metido a malandro que anda gingando Crente que tá abafando e só aprendeu a falar Como é que é, como é que tá? Moro Mané, chega pra cá Como é que é, como é que tá? Moro Mané, chega pra cá Já falei pra você, já falei pra você Que malandro não vacila Já falei pra você, que malandro não vacila É, mas malandro não cai, nem escorrega Malandro não dorme, nem cochila Malandro não carrega em tudo E também não entra em fila Malandro não cai, nem escorrega Malandro não dorme, nem cochila Malandro não carrega em tudo E também não entra em fila Ih, mas um bom malandro, ele tem hora pra falar xíria Só fala a verdade, não fala mentira Você pode acreditar, eu conheço uma pá de otário Metido a malandro que anda xingando Crente que tá abafando e só aprendeu a falar Como é que é, como é que tá, Moromané chega pra cá Como é que é, como é que tá, Moromané chega pra cá É, mas como é que é, como é que tá, Moromané chega pra cá Como é que é, como é que tá, Moromané chega pra cá Mas como é que é, como é que tá, Moromané chega pra cá Como é que é, como é que tá, Moromané chega pra cá Bombo da minha terra, vocês puxaram meu tapete com cadeira e tudo Até minha família votou na oposição Tem cimento, deixo de ouro, tem areia e vergalhão Subi morro, fui favela, carreguei neném chorão Tem cachaça de lagosto e dinheiro de montão Pasmem, mesmo assim perdia a eleição Traidor, traidor, traidor Se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor Traidor, traidor, traidor Se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor Prometi a minha nega que ia ser primeira dama Porém, quando eu perdi, ela vendeu até a cama E achei o meu retrato no banheiro da central Vou dar o foro no meu cabo eleitoral Traidor, traidor, traidor Se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor Traidor, traidor Se tem coisa que não presta, é o tal do eleitor Hoje eu tenho meus motivos para estar enturiado Porque eu só tive um voto, mesmo assim foi anulado Porque só tem gente canalha, como tem gente ruim Nem a minha mãe votou em mim Ó, mamãe, se os meus inimigos não votarem em mim, tudo bem, mãe Mas se eu não votar, é pilantrada Eu, hein? Se teus amigos que não te conhecem não votaram Eu que te conheço é que não voto mesmo, rapaz Tu não vale nada Pô, mãe Traidor, traidor, traidor 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 Peace, come forth To da pressa, com pesca,резeram barracos pro meu hospital Traidor, 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 traidor Traidor, 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 traidor Traidor, 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 traidor später E tem coisa que não presta, eu vou dar o perigo Desgraçado! É tudo! Esperado! E tem coisa que não presta, eu vou dar o perigo Na subida do morro Me contaram Que você bateu na minha nega E isso não é direito Bater pra uma mulher que não é sua Deixou a nega quase nua No meio da rua A nega quase que virou presunto Eu não gostei daquele assunto Hoje venho resolvido Vou lhe mandar para a cidade Me ir em pé juntos Vou me tornar um defunto Você mesmo sabe Que eu já fui um malandro malvado Somente estou regenerado Cheio de malícia De trabalho a polícia Pra cachorro Dei até no dono do morro Mas nunca abusei De uma mulher que fosse de um amigo Agora me zaguei consigo Hoje venho animado Para deixar todo cortado Vou dar-lhe o castigo Meto-lhe o aço no abdômen Tiro fora o seu umbigo Aí me tira o aço Quando ele ia caindo Disse, morangueira, você me feriu Disse, é claro Você me desrespeitou Mexeu com a minha nega Você sabe que em casa de vagabundo Malandro não perde emprego Está armado, vagabundo Eu quero ver gordura Que a banha está cara E para mim tem que ser vegetal Por causa do colesterol Eu meti a mão na doana Essa aqui da peixeira Estou pernambucana no horário Peguei a bagunça do ordeiro Vizinho com habilidade Peguei uma tubagem Ele caiu bom Todo ensanguentado E as senhoritas e senhoras Como sempre nervosas Meu Deus Esse homem morre, moço Coitado Olha aí Está se esvoindo em sangue É ver aquela balba de quiabo Minha senhora dá-lhe um óleo Canforado, penicilina Esteptomicina, crebiose, hidrazina Você nasce bem Mas o homem já estava frio Estava na horizontal Agora o malandro que é malandro Não denuncia o outro Espera para tirar a forma Então diz o malandro Vocês não se afovem Que o homem desta vez Não vai morrer Se ele voltaram para valer Vocês botem terra Nesse sangue Não é guerra É brincadeira Vou desguiando na carreira A justa já vem E vocês digam Que estou me aprontando Enquanto eu vou me desguiando Vocês vão ao distrito Aldeireiros Cães se desculpando Foi um malandro apaixonado Que acabou se suicidando Eu arranjei uma negra A danada gastava minha bicharia Jogava pedra e polícia Quebrava vidraça de delegacia O dono do movimento Mandou uma conta que eu não devia É porque ela dava coisa Eu não sabia Só andava com o olho vermelho Falava gira que eu não entendia Só vivia falando em papel Mas nem nem ela sabia Olha aí É porque ela dava coisa Eu não sabia Mas graça É porque ela dava coisa Eu não sabia Eu já nem sei o que faço Para me livrar dessa epidemia Mas o culpado sou eu É que mamãe me dizia Vou dar ela pro piseu Pra ela coca da boa e mortomia É porque ela dava coisa Eu não sabia É porque ela dava coisa Eu arranjei uma negra A danada gastava minha bicharia Jogava pedra e polícia Quebrava vidraça de delegacia O dono do movimento Mandou uma conta que eu não devia É porque ela dava coisa Eu não sabia É porque ela dava coisa Eu não sabia Só andava com o olho vermelho Falava gira que eu não entendia Só vivia falando em papel Mas nem ler ela sabia Olha aí É porque ela dava coisa Eu não sabia Desgraça É porque ela dava coisa Eu não sabia Eu já nem sei o que faço Para me livrar dessa epidemia Mas o culpado sou eu É que mamãe me dizia Vou dar ela pro piseu Pra dar coca da boa e mortomia É porque ela dava coisa Eu não sabia É porque ela dava coisa Eu não sabia É porque ela dava coisa É porque ela dava coisa Eu não sabia É É porque ela dava coisa A CIDADE NO BRASIL Ainda me disse sorrindo que a felicidade desistia por lá Eu vi cobra correndo de sapo malandro naquele maldito lugar E o Drácula correndo coveio porque o seu sangue queria sugar Mas que lugar marcado meu amigo foi morado Ainda me disse sorrindo que a felicidade desistia por lá Mas que lugar marcado meu amigo foi morado Ainda me disse sorrindo que a felicidade desistia por lá Vi cachorro matando outro agrido malandro naquele maldito lugar Vi piranha comendo piranha porque a fome é demais lá naquele lugar Mas que lugar marcado meu amigo foi morado Ainda me disse sorrindo que a felicidade desistia por lá Mas que lugar marcado meu amigo foi morado Ainda me disse sorrindo que a felicidade desistia por lá Vi malandro cobrando pedágio malandro naquele maldito lugar Vi polícia sair da polícia só pra não dar serviço naquele lugar Mas que lugar marcado meu amigo foi morado Ainda me disse sorrindo que a felicidade desistia por lá Nossa senhora Mas que lugar marcado meu amigo foi morado Ainda me disse sorrindo que a felicidade desistia por lá Fui num terreiro de macumba malandro naquele maldito lugar Quando deu meia noite cantaram pros homens E meio eixo deu as cara por lá Mas que lugar marcado meu amigo foi morado Ainda me disse sorrindo que a felicidade desistia por lá Que lugar marcado meu amigo foi morado Ainda me disse sorrindo que a felicidade desistia por lá Mas que lugar marcado meu amigo foi morado Jogando baralho no terreiro grande No meio de homens fortes Eu estava jogando com a sorte Um desconhecido chegou Vem vestido e lhe pediu o corte Eu disse, lhe jogo até com a morte Mas se acaso ganhar Não vá sorrir nem zombar E outro é meu companheiro Não vá levar meu dinheiro Não sou brigador Mas se perder e não pagar Eu vou bater no senhor Ele me disse, és o terror Fiz o macete de valete e dama O vargo perde, não reclama E diz que lama puxou De uma bolada e me desacatou Depois a sorte me deixou Ele tomou do lesco e escolheu Fiquei sozinho sem um companheiro Porque perderam o seu dinheiro Depois ele sorrindo me disse Desista porque eu sou o trigueiro Eu sou o Chico Tintureiro O Zé Carneiro fiz Umas paradas, mas eu tinha um peso Eu já estava quase pronto Acabei teso, puxei Minha solígia e fiz o pelo sinal Ele me disse, isto é que é mal Deus me defenda do senhor Falei em Deus, mas sem má intenção Mas para mim foi muito bom Porque deu um estouro e sumiu Era o capeta, mestre e capelão Mas que cheirinho de alcatrão Do dia bom Se amou no feijão Vou comprar feijão, tá caro pra burro Mas eu vou comprar feijão E sair pela tangente E subir o morro de novo Estou aqui tranquilo Vou mudar daquela rua Eu já não aguento mais Lá tem muito caloteiro E mulher que passou me pra trás Olha aí Vou mudar de lá Eu vou Vou mudar de lá Ali só quem presta sou eu Que tem o nome a zelar Eu vou Vou mudar de lá Eu vou Vou mudar de lá Ali só quem presta sou eu Que tem o nome a zelar Naquela casa amarela Chega a me dar agonia É o vento e sai de homem A qualquer hora do dia E na casa da esquina Que até a polícia já foi Aqui mora o careca Que é chamado de boi Vou mudar daquela rua Eu já não aguento mais Essa rua já prestou Lá tem muito caloteiro Tá identificando? Até se não parece com a sua Vou mudar de lá Vou mudar de lá Ali só quem presta sou eu Que tem o nome a zelar Eu vou Vou mudar de lá Eu vou Vou mudar de lá Ali só quem presta sou eu Que tem o nome a zelar Na casa de janela branca Escrito o cantinho do céu Lá tem tudo que não presta Mas parece um bortel O seu manel da tendinha Fez o maior escarcel Achou na bota da nego Um sabonete de motel Olha aí Vou mudar daquela rua Eu já não aguento mais Lá tem muito caloteiro E mulher que passou Meio pra trás Olha aí Vou mudar de lá Eu vou Vou mudar de lá Ali só quem presta sou eu Que tem o nome a zelar Eu vou Vou mudar de lá Olha aí Vou mudar de lá Ali só quem presta sou eu Que tem o nome a zelar É que lá naquela rua Ninguém paga IPTU É gato na água É gato na luz Tem pilantra pra chuchu Também mora um mulato Que é miltida valentão Mas eu filho desmunheca E a filha é sapatão Olha aí Vou mudar de lá Vou mudar de lá Ali só quem presta sou eu Que tem o nome a zelar Passa lá pra tu ver Que tem o nome a zelar Todo mundo perdendo aluguel Ali só quem presta sou eu Rapaz Que tem o nome a zelar Caminhão vem buscar móveis Que ninguém pagou prestação Alá, alá, alá O malandro estalou o orelhão No fundo do gizal Filanda Viu a filha do cara Da Quentão Brás Cada filho vai Ali só quem presta sou eu E a mulher do mecânico Que tem o nome a zelar Quem tá cuidando bem O dono do armadilho Tá vendo quem falou Comprar piada O que é que você vai fazer O amor Que tem o nome a zelar O que é isso?